Sejam bem vindos ao estádio de França aqui da França vamos acompanhando agora França e Romênia pela UEFA Euro 2016 a França que é o anfitrião da UEFA Euro 2016 da Eurocopa No outro jogo tem Albânia e Suíça no grupo A no grupo B tem Cristóváquia, Inglaterra, País de Gales e Rússia Grupo C é Alemanha e Inglaterra do Norte, Polônia e Ucrânia Vamos aí ao hino da França Tá aí o hino da França Alem Marcele É o hino da França, vamos ao hino da Romênia Tá aí o hino da Romênia Direto do Estado de França aqui em Paris Vamos aí também agora o grupo D Grupo D tem Croácia, Espanha, República Tcheca, Turquia Grupo E, Bélgica, Irlanda, Itália e Suécia Vamos à escação da França na tela A escação da França vem no gol com o Lohri Bahan Mangala Kurzala Pogba Giravilg Valbuena Griezmann Paie E Benzema na ataque Vamos à escação agora da Romênia na tela Terzane Sul No gol Papi Xenesis Grigori Hachi Pintili Senete Torji Trezane Chipiu E, Dracen na ataque Essa é a sessão da Romênia Tá aí o goleirão Lohri Goleirão que joga aí no Tottenham Da Inglaterra É UEFA Euro 2016 Só que no Space Games Todos os jogos praticamente Cobertura é muito boa aqui da UEFA Tá aí o árbitro é holandês aí Joepin Jones Vai começar o jogo Vai começar É o 2016 Só que no Space Games E tá valendo E começa Começa A França e o Romênia Que fazem o bom jogo Vai sair da Romênia E lá vem a Romênia Vai levando Já tenta a primeira jogada Tanzene Hachi Vai ver a Romênia Sai pro jogo Tentando Vá a torcida Grita Sai o time da Romênia Tentando o primeiro lance E fica com ela A distensão francesa Sai Griezmann Pra ataque Lá vem Griezmann A torcida já vibra aqui Direto do estado de France E lá vem Gursa Gursa vai levando Tenta a jogada ali Será que ganha ainda Não conseguiu E arremessa Até a favor da França Lembrando em galera Que ainda hoje Terá a Albânia e Suíça E pela UEFA Euro 2016 Só que no Space Games Bela jogada E lá vem a França E lá vem a primeira jogada Vem a França Bateu Chutou Esse pau Rebote Tira a jogada da Romênia Chegou bem Aí a França Quase quase A França já faz O primeiro gol Aqui no jogo E lá vem agora Ximpiu Ximpiu Vai tentando Ximpiu Dribou primeiro E a Romênia Já tenta também Pro ataque a Romênia Vai levando Vem a Romênia Ximpiu Deixa o escrisamento Vem bola na área Que sobe Tira a jogada Rebote pra fora A Romênia também Chegou atacando Com tudo Pra cima da França Chegou Passou perto E a bola De Ximpiu Quase Quase Vem a França Toma o gol da Romênia Agora a França Vai tentando Calma Vai jogando Com calma Vai tentando Organizar o jogo Toca a bola Com Valbuena Valbuena tenta Dribar o primeiro Lá vem Valbuena Dribou E lá vem Valbuena Vai pertinho Pro ataque Lá vem a França Tenta jogada Lá vem a França Romênia Vai levando Lá vem a Romênia Tenta partir pro ataque Não consegue Marcação E três jogadores Da França Marcando E vê a Romênia Tentando sair Não conseguiu Tira a jogada Romênia Da França E a revista Até a favor Da Romênia E a Romênia Vai levando Vem a sessão Da Romênia Perde a bola Lá vem a França E vê a França Torcida gosta A sessão Vibra Sanhar Sanhar Dominando Lá vem a sessão Francesa Sanhar Toca a bola Com Valbuena Tenta partir pro ataque Tira Da Romênia Sai agora Romênia Pra ataque Conta na C Tá na C Jogada Perde a bola E lá vem a França E vê a França Posição legal Bezema Tentando Tira de qualquer jeito É A torcida Tenta na França Aqui Direto do estádio Fãs E lá vem Valbuena Valbuena Vai partir pro ataque Valbuena Grande jogada Cruzamento Tentando Tire Na zaga da Romênia Sai a Romênia Agora contra o ataque Tentando Tira a zaga Lá vem a França E o pé Aposto de bola Cruzar Tocou a bola Com Griezmann Griezmann Pra cruzar de volta E vem a França Partiu pro ataque Lá vem a França Bem jogada E vem a França Deixa as gols Bota Deixa o dobrar fora Chegou bem Ali a França Tentando Mais um lance Lance Perigoso Passou Rente A trave Do goleirão Da Romênia Vem cruzamento Valbuena Na cobrança Vem bola Na área Tentando Tira a zaga E agora Contra o ataque Da Romênia Lá vem Romênia Tenta parte pro ataque Tocou a bola Com o Pintini Lá vem Pintini Tenta jogada Pintini Tocou a bola No meio Com o Estancu Estancu Pra Pintini De volta Estancu De volta Tentando Na raça Ganha A sessão francesa E vem a França Pra ataque Agora o companheiro É os donos da casa Tem que chegar com tudo Pra cima Da Romênia E lá vem Paheva Levando Paheira Vindoso Paheira Tribula o primeiro Segundo Tem a chance Do goleirão Tentando Tchern Na saga Está em posição Irregular O jogador Da França Tá aí o goleirão Aí Tá nosso Goleirão Romênia Bela defesaça Aí do goleirão E salvando A sessão Da Romênia Na bala pra frente A sessão Romênia 0x0 Por enquanto Vai fazer Olha só Aqueles PC Games E lá vem Paheva Levando Bela jogada E vem França Pra ataque Tentando Paheira Na saga Da Romênia Manda pra Fala pra frente A naquela A favor Sessão Francesa Chegando Na marca De 39 minutos Do primeiro Tempo Placar De 0x0 Euro 2016 Só que Space Games França e Romênia O jogo Da abertura Da Euro E lá vem A França E vem A Romênia Tentando Paheira Lá vem A Romênia Bela jogada Tentando Tinta As águas Da França Paheira Com categoria Sonha Recupera Posta de bola Lá vem Valbuena Valbuena Tenta Bastir Pra ataque Lá vem Valbuena Diba O primeiro Jogador Lá vem Valbuena Vai levando Valbuena Rápido Tenta Jogada Dominou Gingou Limpou Tentando No meio Tira as águas A Romênia Tá meio perdida Ali no campo De defesa Ganha ainda E lá vem A sessão Romênia Vai tocando Samente Tentando Perder a bola E vem A França Tentando Jogada Lá vem A França Tocou No meio Tentando Tira as águas A Romênia Só da França No jogo A Romênia Não consegue Sair Do ataque Do francês E não Tem tempo A mais Final de primeiro Tempo Aqui no estado De France A abertura Da UEFA Em 2016 Aqui no Space Games França Zero Romênia Zero É isso aí Galera Vamos ao segundo Tempo Com a Romênia Já volta Vai começar o segundo Tempo Agora com a saída Da seleção Francesa A EFITRIAN Começa O segundo Tempo Direto do estado De France Zero France Romênia Grupo A Na Copa Da UEFA Euro Lá vem a Romênia Reopera a potebola Chip Toca a bola Lá vem a sessão Anda a Romênia Bela jogada Lá vem a Romênia Tendo parte Para o ataque Negra Jogada Lá vem a Romênia Tentando Tchim Na zaga da França Anda a bola Para o lateral É a remessa Lateral A favor da Romênia Lá vem a Romênia Toca a bola Com o Chip Chipsil Chip Chipsil Dominou Lá vem a Romênia Vai para o ataque O Romênia Tentando Tchim Na zaga Reopera a potebola Tchim Na zaga Da França Sabe quanto ataque Agora a sessão francesa Tocam a bola Com o Griezmann Griezmann passa Velocidade Com o Paier E lá vem o Paier Dominou Jingou Prendeu Lá vem a França Vai para o ataque A França Benzema Recebe Benzema E lá vem a França Benzema Dribou Primeiro Dribou Segundo Dominou Dribou Jingou Tentando Benzema Marcado por três jogadores Ali Ganha a França E lá vem Tenta jogada E vem a França Bate Ajuda Para fora Perde um gol Feito ali Jingou Lui Mudou pela primeira vez A França Entra China e Darling No lugar de Gina Lui Lá vem agora A Romênia Tenta partir para o ataque Com o Torji Torji tentando Perde a bola Eu perco a bola A sessão A França Perde a bola E lá vem o Estancu E Estancu tentando Tirar as águas da França A França agora Para o contra-ataque Lá vem a França Valbuena Perde a bola Recupera a pós-bola Olha a raça da Romênia A torcida gostou Mas perde a bola E lá vem agora A sessão francesa Tenta apagher Não consegue E lá vem agora A Romênia Lá vem a Romênia E vem a Romênia Estancu tenta driblar Não conseguiu Tirar as águas Da sessão francesa Griezmann Perde a bola E ganha a Romênia Na raça Mas mesmo assim Foi falta É a falta A favor da França Muito complicado Até aqui No Stade France A abertura Da Euro 2006 A Pinspace Games Praticamente todos os jogos Lá vem a França A França vai partindo Para o ataque Lá vem a França Bela jogar lateral esquerdo Doveu cruçamento Vem bola na área Tentando tiras A rebote Vá ter de dor E toca a música Pula É da França É da França É da França Para abrir o placar Aqui no Stade France O Stade France A França A França Começa com tudo A Euro 2016 Com o gol Do Carpe Do time Griezmann Agora a França 1 Romênia 0 A torcida vibra Explode A torcida aqui Do Stade France É a orfetria Da UEFA Euro A França Começa com tudo Da UEFA Euro Já começa com 1 a 0 E para cima Da Romênia Mas a Romênia Vai tocando a bola Com o Stancu O Stancu Com o Tanazei Tanazei recebe Com o Chip Siu Chip Siu Vai levando A ver Chip Siu Deixa o chute Deixa o chute Pá Valorri Volta a bola A bola ainda Lá vem a sessão Da Romênia Deita o jogado Lá vem a Romênia Parte para o ataque A Romênia Dominou Gingou Parou Dimpou Cruzamento Vem bola na área Tentando Tira a zaga Volta ainda Lá vem a Romênia Tira a zaga Pela jogada Lá vem a Romênia Tentando Tira a zaga Da França Sabe o contra-ataque Agora a França Lá vem Mangala Vai para o contra-ataque Ele é alto Ele é ágil Mangala Grigou primeiro Toca a bola Com o Schneider Tira a linha Vai levando Lá vem Schneider Tira a linha Vai levando Lá vem a França Tenta chegar Antes do segundo Terminou Gingou Lá vem Paier Paier tocou Apaga a bola Com o Griezmann E vem Griezmann Vice campeão Da UEFA Da UEFA Champions League Tenta jogada Tira a zaga Lá vem Stermann Stermann Terminou Tocou a bola Com o Stanku Lá vem a Romênia Vai para o contra-ataque Lá vem Stermann San Martin Terminou Lá vem San Martin San Martin Vai deixando O chute Bateu O chute Manda pra fora Atira Direta para a França Bater A França vai vencendo Faz a sua primeira tarefa Da UEFA 2016 Vai vencer A torcida vai vibrando Aqui Na Stade França Aqui em Paris Lá vem Cruzar Fernandelen Lá vem a França Vai no pataque Toca a bola Com o Paier O Paier Será que ganha Ele não consegue Ganhou ainda Lá vem a França Cruzar Benzema Para fora Perde gol Feito Ele Benzema No carrinho Ele quase A França amplia O placar aqui No Stade França A torcida vibra Com o seu time Com a sua seleção Da França Que está jogando Muito bem Até aqui Lá vem a França Romênia Romênia Não desiste ainda Do empate Quer um pontinho Ainda Quer um pontinho Ainda Lá vem Papi Papi tem na velocidade Lá vem Papi Tem na velocidade Não consegue Muito lento Arremessa Até na favor Da Romênia Dinhema Entra no lugar De Cruz Feito jogado Lá vem a França Lá vem a Romênia E vem a Romênia Tem jogado no meio Tira Sai no contra-ataque Agora a França E vem a França Para o ataque Sai no contra-ataque A França Quem sabe Agora o segundo gol Da França Tentando Tocou a bola Vem a Benzema Tentando Tentando Tira E vai marcar o que Eles falam Deu falta de ataque A favor da acessão Da Romênia Vai acabar o jogo Aqui No estado de fãs Abertura da Euro 2016 Vem a Galek Mais tarde Terá o Bane Suíça E não tem mais Mais nada Fim de jogo Aqui No estado de fãs A França Vence O primeiro jogo Anfitriano Da Copa Da Euro 2016 Essa é galera Se gostou De esse jogo Deixa dar um like Também Deixa de se inscrever No canal Por novidade Da Euro 2016 E muito mais Também deixa de curtir A página No Facebook Dar seu feedback E compartilhar Com seus amigos Essa galera Tá na Space Games Seja o maior tempo Falou